Perdeu, amor profundo foi o meu, você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu, o que é que você vai fazer pra eu voltar? É, andava de chinelo e tu não tava nem aí, o mundo foi girando graças a Deus tô aqui Falei que o mundo ia dar volta, é, quando eu tava na bala tu nem me olhava Agora quer chorar falando que me amava Perdeu, mas agora tu se fudeu, você não deu valor e agora perdeu Comprei uma maior que a chapa perdeu Tem várias vagabunda querendo sentar Mas agora tu se fudeu, você não deu valor e agora perdeu Comprei uma maior que a chapa perdeu Tem várias vagabunda querendo sentar É, andava de chinelo e tu não tava nem aí, o mundo foi girando graças a Deus tô aqui Falei que o mundo ia dar volta É, quando eu tava na bala tu nem me olhava Agora quer chorar falando que me amava Perdeu, mas agora tu se fudeu, você não deu valor e agora perdeu Comprei uma maior que a chapa perdeu Tem várias vagabunda querendo sentar Mas agora tu se fudeu, você não deu valor e agora perdeu Comprei uma maior que a chapa perdeu Tem várias vagabunda querendo sentar